E aí jovens, aqui é quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais um unboxing de Pokémon TCG. Dessa vez eu vou voltar com Lendas Luminescentes, que é a coleção especial aí durante o nosso ano, com coisinhas legais, Pokémon Shines, né, que foram traduzidos aí para Luminescentes. E nós temos um novo produto na área, que é um novo Triple Pack. A gente teve ali já estrelando o Pikachu, o Mewtwo, e agora nós temos o Sr. Zoroark, tá? Que vai vir aí com essa carta promo. Para quem é colecionador, é um must-have, tá? Você vai ter que comprar pelo menos uma unidade desse produto, por conta desta carta que é exclusiva desse Triple Pack e só vem aqui. E o Triple Pack em si de Lendas Luminescentes, ele só vem no Brasil, tá? É um produto exclusivo da Copagia esse daqui. Lá na gringa você vai ter que comprar uma box que é bem mais cara. Apesar dela vir ali um broche, né, zinha ali a mais, uma coisinha a mais. Mas aqui o Triple Pack, pelo preço, cara, o custo-benefício, eu não trocaria esse produto aqui de Lendas Luminescentes por nada, tá? Então tá aqui, ó. Desencadeia ilusões com Zoroark. Zoroark move-se sorrateiramente pelas sombras, protegido por uma manta de ilusão. Com esta mini coleção Lendas Luminescentes, você obterá Zoroark como uma carta holográfica promocional inédita. Mostra aos seus oponentes o poder de ataque do ataque esmagamento sinistro quando o Zoroark entra na batalha. Opa, batemos aí na câmera. Esmagamento sinistro, 120 de dano e descarta uma energia noturna deste Pokémon. Não é um ataque tão bom. Garra de lacerante, 30 de dano. Joga uma moeda, sai, cara, descarta uma energia do Pokémon ativo do oponente. Carocorou pra descartar energia, também sou contra. Ele é um Zoroark um pouco pior do que os outros Zoroarks do formato, né? A gente tem um Zoroark GX que sai nessa coleção, uma das melhores cartas aí do formato atualmente. E o outro Zoroark com estandinha ali, né? Que vinha na XY8, se não me engano. Também é uma carta superior a esse Zoroark. Mas na sua coleção, ele tem esse número aqui, ó. Soilua89. Não tem pra onde você fugir dessa carta. Você que coleciona, assim como eu, você vai ter que ter pelo menos uma unidade de cada um desses produtos. Deixa eu vir aqui e puxar esse Triple Pack. Vamos direto a esses Boosters, que normalmente eles são bem bonitos. São bem fáceis de sair umas cartas mais bonitas, assim, né? Holográficas, Quarte, GX. Vamos ver se vai ser o nosso dia de sorte, né? Disso daí. Temos aqui o Zoroark. Tá aí, holográfico. Temos aqui um código oferecido pela Bazar de Bagdá. Você vai estar ganhando aí essa carta aí na sua conta online. Vou colocar aqui já de ladinho. Pra gente começar a abrir esses Boosters. Se você precisa de qualquer carta de lendas luminescentes, que é uma coleção que não tem Booster Box. É um pouco difícil de você completar a sua coleção. E talvez um pouco difícil de você pegar as cartas que você quer pra montar o seu deck do competitivo. Não se arrisque tanto. A Bazar de Bagdá tem essas cartas pra vender pra você de forma avulsa. Então entra aí no primeiro link na descrição desse vídeo pra comprar os produtos de lendas luminescentes e pra comprar as cartas avulsas. A Bazar de Bagdá envia pra todo o Brasil. Então você consegue facilmente aí pegar todas essas cartas e completar a sua coleção com extrema segurança. Pode confiar que a loja patrocinadora do canal aí não estaria passando isso pra vocês se fosse uma loja que fosse causar qualquer problema. Temos aqui um Booster do Mew, do Mewtwo, Mewtwo que foi aniversariante em fevereiro e tudo mais. Vamos começar aqui com o Geneset Shine, né? Geneset Luminescente aqui. Eu nunca abri uma carta luminescente, viu? E nenhum Booster dessa coleção. Talvez hoje seja o dia. Começamos aqui com o Bulbasaur. Temos um Litten. Temos um Voltorb. Temos um Incineroar. Um Marshadow holográfico. Eu gosto dessa carta. Ela entra em campo, faz ali, né, os dois jogadores. Você pode fazer com que cada jogador embaralhe a própria mão e compre quatro cartas. Ela é meio que um Judge quando entra aí um Juiz. Temos aí um Boosterzinho pra vocês de lendas luminescentes. Ok. E vamos aqui agora abrir o Sr. Mew. Mew Luminescente. Mew Shine também. O Mew não era rosa, tio Sam? Sim. Mas o Mew Shine é nessa coloração azul aqui, ó. Tá certo. Tá errado não. Tá certo. Vamos lá. Começamos aqui com o Brelum. Temos um Ekans. Um Stamfisk. Um Feraligator. Uma Super Recolhida. E um Golurk Reverse Olo. Temos aí o códigozinho pra vocês. Meu Triple Pack. Tá com cara que vai ser um Triple Pack meio azarado. Mas se o meu for azarado, me conta depois o que veio no seu do Zoroark aí, tá? Eu espero que tenha sido mais sortudo que o meu. Com certeza é. Aqui a gente não... Opa, mas veio uma Ultra aqui no meu, na verdade. Vamos ver. Vai que é um Zoroark, né? Tromish. Temos um Torkoal. Uma Jinx. Um Espiritomb do bom. Com habilidade que depois que entrou pro ativo, ninguém mais recua, meu amigo. Esse aqui é o Croiss. E atrás do Espiritomb a gente tem um... Quero tirar de uma vez, cara. Sem ver. Vraulio. Vraulio. Entei. GX. Tá. É meio que o pior GX que vem nessa coleção, mas tudo bem. A gente já abriu uma Ultra Rara. Não foi um Triple Pack desperdiçado, não. Tá aí mais um código pra vocês. E o nosso Entezinho aqui querendo falar que tá tudo bem agora. Entei e Zoroark caminhando junto aí, ó. Uma ropozinha, um cachorro. E é assim que a gente se despede desse unboxing aqui do Triple Pack de lendas luminescentes do Zoroark. Bom, pessoal, é um vídeo curto, é um vídeo rápido porque é um produto mais simples mesmo. É só pra você saber da existência dele. Às vezes você é um colecionador de lendas luminescentes e não sabia que já tinha um novo produto na área. Então tá na hora aí de você adquirir o seu novo Triple Pack dessa coleção. Eu acho que é uma coleção muito mais voltada pra colecionadores. Ela tem um impacto bem pouco no competitivo. Somente o Zoroark GX mesmo que chegou aí pra desbancar tudo. Fora ele, é uma coleção meio meh assim, mas é uma coleção muito bonita por ser uma edição especial do ano e tudo mais. Bom, pessoal, muitíssimo obrigado. Obrigado pra Bazar de Baguidá também. Que vocês estejam todos passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. E Browfish dos Brothers pra encerrar. Tamo junto, até a próxima. Valeu demais. Woo! E Browfish dos Brothers pra encerrar.